Estes dias de desespero Incerteza e medo há Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Creio em Ti Que nossa fé não sejam hinos Apenas notas em canções E mesmo em tentações e fraco Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora que o amor venceu E que esteja viva este amor Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Ti Acredito em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Amém